Esse aqui é o meu amigo Bubu. Olha aí, Bubu, eu sei que você se preocupa muito com a galera russa. Então, o casal russo discute feio em varanda, se bem que vai pro Chechão, né? Olha aí, o casal russo discute feio em varanda, sai na mão, acaba caindo do prédio e se perdoa. Olha aí, Chechão. Caraca! Essa é uma desnotícia ali, como diria você. Não, cara, não, é uma notícia boa. Nossa, caraca, olha a foto do casal. Teve alguém que conseguiu filmar e pegar o casal caindo ainda. Um homem caminhava pelas ruas de São Petersburgo, na Rússia, quando viu um casal discutindo feio na varanda. Vendo tal cena, ele resolve filmar quando algo terrível acontece. Os dois acabam rolando em direção de queda e quebram a varanda, caindo com tudo no pavimento, numa altura de 7 metros. Caraca, Gabriel. 7 metros é de boa, né? Não, não. Dois andares, bicho. É, alto pra caramba. Olga Volcanova e... Ah, mas é pra russo, velho. Pra russo, 7 metros, é... Tá manestisiado da vodka já, né? Olha lá. Olga Volcanova e Eveline Carlaguin, os dois de 35 anos foram levados ao hospital após um médico que passava a checá-los por ali mesmo. Era que tinha um médico passando na rua de... Olha, a Rússia é muito louca, né, cara? Olha aqui, tem um... Cara, vai ter que botar o link disso aqui, porque tem a foto da varanda quebrada, os dois caindo da varanda. Eles tiveram diversos ossos quebrados, mas nenhum ferimento que ocasionasse perigo de morte. O homem aparentava estar de terno e a mulher estava enrolada num cobertor de calcinha e sutiã. O que que tava acontecendo? Os dois têm um filho juntos e não há notícia nenhuma de que eles tenham se separado. O escritório da promotoria da cidade diz que irá checar se há alguma culpa em quem fez a varanda. Sobrou pro empreiteiro ainda. A culpa não é dos dois, cara. A culpa é de quem fez a varanda. Caso ela tenha arrebentado por alguma negligência, os responsáveis pelo prédio poderão ser processados. Tá bom pra vocês? Essa é a Rússia, cara. Bem-vindo. A mãe Rússia. É perfeita essa notícia. A mãe Rússia.